E aí Toma elite Quase 70 por hora já 70 por hora Ai chora neném Eu gosto E é isso ai galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Como é que vocês estão, tudo de boa, tudo na paz 70 por hora, facinho Eu gosto Como que vamos Quero descer a todo mundo que acompanha o canal Galera chegando em peso Galera chegando nos comentários É uma alegria muito grande Você vê a galera dando aquele comentário positivo Tem uns comentários ai que eu vou falar pra você Desanima Parece que é pessoa mal amada Mas Como diz a maioria ai Não para não irmão, continua fazendo os vídeos ai Não importa que esses caras não O negócio ajuda a nós ai E passa várias dicas E também Entretenimento A galera tem a motinha, gosta de ver o cara dando um rolê com a motinha Tá ai né Ó 74 por hora Aqui se arrochar mesmo ela passa de 80 Mas quando eu peguei a rodovia A moto não passou de 90 Aí vamos ver A moto tá com 500km ainda Com 500km rodado Então Vai melhorando, vai soltando né cara Eu coloquei uma gasolina aqui da Ape Max Pro Já melhorou A moto parece que tá mais solta Antes tava muito Parece que tava amarrada Já melhorou bem cara A moto Mas por conta da gasolina boa né Tava usando gasolina comum Que a própria gerente da Honda me falou né Que Que as recomenda mesmo é usar a comum mesmo Não precisa pôr essas Essas top não Aí eu sei o Como que essa gasolina é boa Então eu coloquei Pra Fazer um teste né Porque E se você colocar Você vai ver Ela fica mais forte A moto fica mais forte Fica mais solta Fica mais forte Até um óleo de motor também Se você parar de usar o semi sintético aí E já colocar direto pra um sintético Você vai sentir a elasticidade do motor O pessoal falava pra mim aí cara Aconteceu isso aí Quando eu fiz Pô eu vi que ia dar uma diferença boa viu É um Kivan 70 por hora aqui ó Mantenha na constância aqui ó Essa reta aqui Dentro da cidade ó Então A moto anda bem Na cidade Eu peguei a Dutra A Dutra do lado aí ó Peguei aí A moto não passou de 90 Na reta né Não tinha abaixado Não tinha nada Só na reta Mas chega rápido Nessa velocidade Chega rápido Acelerou Rapidinho Chega Pneuzinho traseiro pequenininho né Aro 10 A moto Se locomove mais fácil né Pneu pequeno Ela chega Mais rápido Na velocidade né Então é isso aí galera Agradecer a você que acompanhou Se inscreveu Se inscreveu Compartilhou Só Só gratidão a todos aí Tamo indo pra roça Pra galera que acompanhou o vídeo Da roça aí Viu que A moto Ela copia bem A imperfeição do Do solo né Do terreno Bem confortável A motinha Na asfalto aqui também ó Uma mãozinha A motinha é gostosa E a modulação ali A moto Copia bem o asfalto E é isso aí, até o próximo videozão Valeu, fui